Salve, salve galerinha! Bios do Galaxiado, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem E vamos a mais um react aqui no canal Mas primeiramente gostaria de pedir o seu like E a sua inscrição, que é muito importante O like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo E compartilhe e entregue para mais pessoas E inscrição, com certeza, é muito importante ter você por aqui Então confira se você está inscrito Se você não estiver inscrito, se inscreva, que é muito importante E ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal Que assim que eu subir vídeo, já entrei para você, beleza? É isso galera, vamos reagir a mais bateras Estamos com uma lista aqui para reagir E tem uma com um nome bem difícil aqui Que eu vou meter o louco para falar Que é a Mini Freinrucht Feinrucht Sei lá, como é que é o nome? Como é que fala isso? Difícil de pronunciar o nome dessas meninas, hein? Mas ela vai tocar a moça do Paramore Que também deve ser alguma surpresa aí Para alguns inscritos do canal que eu gosto Mas é a única música que eu gosto também Que é a música lá do Crepúsculo Então vamos ver esse cover aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá O que é isso? Eu sei o menos da man que você é Se você é nato Eu vou pegar isso É isso É minha On minha Let me show Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.